Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui pessoal, trabalhando, fazendo essa cerca Olha só, isso aqui é um corredor pessoal Aqui é o limite, parte final aqui do meu terreno Aqui se iniciou outra propriedade, o rapaz ele cria boa e tal Aí a gente teve que fazer um corredor, certo? Aqui é a cerca dele, está dando a reformada, colocando umas estacas de sabiá Aqui onde a gente está colocando algumas estacas, essas estacas pessoal Eu mesmo tirei daqui, essa área aqui foi desmatada Tem essa lenha aí, e algumas estacas a gente tirou dessa própria área aqui que foi desmatada Que era um matagal, o tempo é esse matagal Tem algumas estacas aí no chão ainda, estaca de jurema Aqui mais outra, um buraco que a gente está cavando E a cerca é nesse sentido, essas estacas estão deitadas Porque daqui a pouco ainda estamos posicionando algumas Essa dali ela está posicionada, essa daqui ela está deitada ainda Aqui é isso, aqui é um corredor pessoal Aqui é um corredor né, para não ter risco Tipo, eu vou colocar alguma vaca aqui A minha vaca sem o corredor, a minha vaca ela vai encostar aqui nessa cerca Desse lado tem boi, tem essa boiada aí que o amigo cria Aí a boiada pode querer derrubar a cerca né, por conta das vacas Então a gente fizemos um acordo aqui para a gente fazer um corredor né A gente fazer aqui um corredor Aí fica esse espaço aqui nessa distância aqui de aproximadamente Aí uns dois metros né, dois metros e pouco Dois metros e pouco mais ou menos É, se estaca aqui ela está posicionada Está alinhada com aquelas outras Essas aqui a gente vai erguer elas Aqui elas estão só colocadas nos buracos A terrinha é pouco dura, de vez em quando A gente encontra laje Pedra tem, tem muito, bastante pedra O terreno aqui é Terra dura, pedra, tirada do buraco Se vocês estarem aqui elas vão já ser posicionadas E é isso pessoal Fazendo um corredor aqui para não ter Futuramente problema né, em relação a isso As minhas vacas, qualquer um gado que eu coloco aqui Ficar querendo brigar com outro gado aqui do outro lado E o gado quebrar seca, então a gente faz o corredor para ter essa Essa proteção né, não dá esse Não dá esse problema Aí é isso, as estacas Como eu falei para vocês, não comprei Não comprei estacas Foi tirada aqui dessa área que foi desmatada Olha só pessoal Essa área aqui ela foi desmatada Né, feita queimada A gente vê aqui, que daqui foi tirada estaca Aqui o camarada da Serra Foi tirada estacas Daqui, certo Material, restos da queimada que ficou Isso aí é adubo para a terra Essa área aqui, o capim ficou muito ruim Muito ruim mesmo Os pés de capim são poucos, são só aqueles Vamos destocar, vamos eliminar essa jurema Aqui os arames que a gente está usando Pé de bode, o famoso pé de bode para esticar o arame Vou colocar quatro fio de arame pessoal Vou colocar Quatro fio de arame né Pragado, quatro fio de arame funciona É isso aí Olha os amigos ali que estão Trabalhando com a gente Hora do almoço agora Estamos indo para casa almoçar Então é isso pessoal Fazendo esse corredor aqui para Não ter esse problema Essa área aqui desse lado Essa área é do meu pai Ele está fazendo o mesmo sistema Olha só Do lado direito a cerca do amigo Do lado esquerdo O corredor aqui que meu pai está fazendo É isso aí meus amigos Trabalho hoje aqui na roça Fazendo cerca É pessoal Como é o sistema aqui Corredor que a gente está fazendo Aqui o que eu estou fazendo no momento É esticando o arame Pedaço de jurema Que a gente cortou ali no mato Ela encaixa aqui dentro da bola do arame É só arrastar O fio vai ficando aí no chão E a galera vem ali Deixando no jeito os caras É isso aí Colocado dois fios de arame já Esse é o terceiro E a gente vai colocar mais um Ficar com quatro fios Esse outro eu sei que aí também Ela está ficando com quatro fios É isso Até lá em cima É isso aí pessoal O corredor aqui é justamente para Não ter problema em relação a um animal Por exemplo Meu gado aqui Chegar perto aqui dessa cerca Que é a cerca do outro rapaz Que está criando outro gado E eles brigarem Terminar quebrando a cerca E ou o meu gado ir para lá Ou o gado dele vir para cá Enfim Aí a gente faz isso Faz o corredor para Faz o corredor Para não ter esse problema Então é isso aí meus amigos Continuar aqui Terminar o trabalho Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau